Infelizmente, acontece ainda hoje a confusão entre restos de comida e alimentação natural, até mesmo por veterinários. E eles não fazem isso por mal, mas por falta de conhecimento. Isso porque não existe a matéria de nutrição canina nos cursos de veterinária. Não existe porque a alimentação natural é vista como concorrência da grande indústria. Indústria essa que movimenta mais de 12 bilhões de reais por ano. Só com a venda de rações para pets. Esse preconceito, além de ter um fundo financeiro causado pela ganância das empresas de rações, tem um fundo muito verdadeiro dos veterinários que já conhecem a alimentação natural. Eles alegam que é difícil fazer uma alimentação natural balanceada e completa. E que muita gente acaba deixando de dar muitos alimentos importantes. Infelizmente, eu tenho que concordar com eles. A N não é dar apenas um grupo de carnes, um carboidrato, vegetais e vísceras. A N, não é dar apenas um grupo de carnes, um carboidrato, vegetais e vísceras. A N, não é dar apenas um grupo de carnes, um carboidrato, vegetais e vísceras. A N, não é dar apenas um grupo de carnes, um carboidrato, vegetais e vísceras. A N, não é dar apenas um grupo de carnes, um carboidrato, vegetais e vísceras. A N, não é dar apenas um grupo de carnes, um carboidrato, vegetais e vísceras.